Neste São João, combine a alegria das festas juninas com o charme do estilo Coutrin. Uma combinação perfeita de tradição e modernidade com looks pra lá de estilosos. Camisa xadrez feminina, só R$ 85,00. Camisa xadrez manga curta masculina por apenas R$ 109,00. E camisa xadrez manga longa masculina, R$ 129,00. Celebre com looks únicos e cheios de personalidade. Moda Paraíba, estilo e tradição. Moda Paraíba, estilo e tradição.